Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos a receita de pãezinhos de Nutella, que além de deliciosos, são super rápidos e fáceis de fazer. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? E nós vamos iniciar o nosso vídeo pelo preparo da nossa massa, pois depois de pronta ela precisará descansar por 30 minutos. Para o preparo da nossa massa, no recipiente da sua preferência adicione 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colherinha de chá de sal. Misture bem estes ingredientes e reserve. Agora, em outro recipiente, você irá adicionar um ovo e você baterá bem este ovo até misturar completamente a clara e a gema. Quando a clara e a gema estiverem totalmente misturadas, você irá adicionar a esse ovo 100 ml de óleo e 200 ml de leite. Voltará a bater para misturar completamente estes 3 ingredientes e depois irá adicionando aos poucos a mistura de farinha, fermento, açúcar e sal que havíamos preparado e reservado. Vá adicionando esta mistura e batendo. Você deverá fazer isso aos poucos e até não conseguir mais bater a sua massa com o fuê. Galera, eu tenho um ponto de atenção aqui. No vídeo, eu estou preparando uma receita duplicada. Isso quer dizer que eu dobrei a quantidade de todos os ingredientes da minha receita. Mas na hora de narrar para vocês, eu estou narrando uma receita simples. Assim como a lista de ingredientes que eu sempre coloco no início do vídeo. Ela também está uma lista simples, não está duplicada, ok? Bom, dito isso, vamos seguir com a nossa receita. Quando você adicionar farinha a ponto de não conseguir mais bater a sua massa com o fuê, você irá pegar o restante da farinha que está misturada com os demais ingredientes e colocará essa farinha sobre uma bancada limpa e seca. Você abrirá um buraco no meio dessa massa, dessa forma aqui, colocará uma parte da massa que ainda está líquida e com o auxílio de uma espátula, você irá começar a incorporar essa farinha à massa. Quando você incorporar parte da farinha a essa massa que estava mais líquida, você irá colocar a outra metade que ficou no bol. E a partir daqui, você começará a misturar a sua massa com as mãos, até incorporar completamente a massa líquida à farinha que colocamos sobre a bancada. E aí, você que está nos assistindo agora, já é um inscrito do nosso canal? Não? Então não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova aqui no nosso canal. Galera, depois de misturar completamente os ingredientes da nossa receita, a sua massa já estará quase pronta. A partir daqui, você deverá sová-la por 15 minutos. Após esse tempo de sova, você colocará as pontas da sua massa voltadas para o centro, conforme eu acabei de fazer, virará essa emenda para baixo, formará uma bola e colocará a sua massa para descansar em um recipiente. Não esqueça de cobrir a sua massa com um pano e deixe-a descansar por 30 minutos, ou até que ela dobre de tamanho. Quando a sua massa estiver dobrada de tamanho, você irá dividir a sua massa para fazer os seus rolinhos. Como eu tinha uma quantidade muito grande de massa, eu dividi a minha massa em três partes iguais. Em seguida, peguei esse pedaço de massa e abri ele com um rolo de macarrão. Caso você não tenha esse rolo de macarrão em casa, não tem problema. Você pode utilizar uma garrafa de vidro. Abra a sua massa até ela ficar bem fininha. Você deverá abri-la tanto no comprimento quanto na largura. Aqui eu acabei dividindo a minha massa porque ela ainda estava muito grossa e eu queria que ela ficasse mais fina. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem de forma significativa para o nosso crescimento e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Depois de abrir bem a sua massa e deixá-la fininha, adicione a ela uma quantidade generosa de Nutella ou do recheio da sua preferência. Em seguida, espalhe bem chegando até as pontas da massa para que nenhum pedaço dos seus pãezinhos fiquem sem Nutella. Depois de espalhar bem a Nutella pela sua massa, faça uma dobra na ponta dela e em seguida comece a enrolá-la. Dessa forma aqui. Siga enrolando ela até o final. Corte as pontas que tiverem ficado sem recheio, meça o tamanho que vocês desejam que os seus pãezinhos tenham e aqui eu fiz uma medida de dois dedos de largura e em seguida com o auxílio de uma faca ou de uma espátula, corte os seus pãezinhos. Quando você terminar de cortar os seus pãezinhos, arrume-os na forma da sua preferência. Aqui inicialmente eu estava arrumando eles em uma forma redonda forrada com papel manteiga, mas depois decidi mudar o processo e coloquei eles nessa forma retangular, aquelas que utilizamos para fazer bolo inglês ou pão de forma. E nesse caso aqui eu optei por untar a forma e enfarinhá-la. Depois de assados, deixei que os meus pãezinhos de Nutella esfriassem completamente, desenformei eles e polvilhei sobre eles aquele açúcar de confeiteiro. Gente, esses pãezinhos ficam simplesmente deliciosos. Se vocês fizerem, não vão se arrepender e será um sucesso total para os seus convidados. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações, conforme eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o nosso crescimento e eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus! e fiquem com Deus!